Bom, vamos voltar aqui. Tem histórias do Silvio Santos pra contar. Sabe que é assim, né? Veio uma outra foto dele já sem barba. Todo penteadinho, várias camisas de férias, mas sem barba. Então tá aquela briga. Tem a colunista informando que ele vai voltar sem a barba, o visual de sempre. Tem gente dizendo que não. Ele resolveu fazer uma experiência, como ele já fez a do cabelo brisalho, com barba. Eu espero que seja isso, porque ia ser bem legal, né? Muito diferente, né? Ele chama a atenção por isso, né? Qualquer coisa em torno do Silvio Santos, rende. A gente já tava crescendo. Se ele não cortou mesmo, já deve estar bem maior. Ele ficou bem com barba. Tem gente que ficou com barba, envelhece. O Silvio Santos rejuvenesceu com barba. Eu gostei dele. Ele ficou igual. Mas ele ficou mais bonito. Mas ele ficou mais fofinho. Quase um vovô fofinho. Eu acho que ele deu uma rejuvenescida e ele ficou bonito com barba. Porque tem gente que não fica. Não adianta. Mas ele já falou que se alguém estiver se sentindo feio, toma o remédio do Silvio Santos que fica bonito como ele. Agora, que remédio é esse? Todo mundo tá querendo saber. Tomara que seja alegria, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Prazer de viver. Realmente. Eu acho muito legal. Agora, olha só como ele atinge todas as gerações. É impressionante também esse poder do Silvio, né? Tem uma menininha de 3 anos de idade que ela é apaixonada pelo Silvio. Ela ama de paixão e ela se veste como ele. Deu uma festa de aniversário. Você sabe os detalhes dessa história. Eu vi as imagens só. Mas foi noticiado inclusive no site da própria emissora. Foi. Então é uma coisa que eles estão querendo. Olha lá, gente. Que bruta a caminha. A roupinha dela, igual aquela... Ela tem 3 anos, né? Ela é bem novinha. Ela tem 3 anos mesmo. É, né? É, né? Parece, né? Deixa eu achar o nome dela aqui direitinho. Ai, que bárbaro. Eu falo pra vocês porque, olha só... E a festa foi temática do Silvio Santos. A festa foi de Silvio Santos. A roupinha dela tava toda assim e ela é uma graça realmente. O Silvio Santos que... Olha, no site da própria emissora, a garotinha que se veste como Silvio Santos faz sucesso na web. Porque ela virou uma febre nas redes sociais mesmo. Essa garotinha simplesmente fez todos no SBT explodirem de fofura. A Ana Clara Martins Araújo. Tem apenas 3 anos de idade e é apaixonada pelo Silvio Santos. Ela se veste como apresentador, canta as músicas do seu programa e repete os seus bordões. O tema da última festa de aniversário da Clarinha foi Silvio Santos, ídolo que ela sonha em conhecer. Já conheceu? Não conheceu. Acho que se for conhecer vai ser no programa dele, né? Pode ser que isso tenha sido gravado, inclusive. Ele se dá bem com crianças, ia ser um encontro e tanto. Olha aí, gente. Ela tem 3 anos e é ela que escolheu que ela queria uma festa de Silvio Santos. E olha que diferente, né? E ela com dinheiro na mão, gente. É verdade, é do que é dinheiro. Muito louco. E aquelas fotinhos dela com a roupinha do Silvio, eu acho que talvez o encontro já tenha sido gravado. Até porque ela já tem uma roupa sob medida, mas acho que foi pra festa, né? É, pra festa. E ela deve ter ido lá, porque aqui, olha, o site da emissora fala assim, essa garotinha fez todos aqui no SBT explodirem de fofura. Então, o site entregou, porque ela foi lá mesmo. E já deve ter se encontrado com ele. Olha, a Ana Clara, 3 aninhos e super, super fã do Silvio Santos. Essa foto dele, das férias do ano passado, que fizeram o maior barulho, né? Pelas meias, pela bermuda. Lembrem que a Patrícia até vestiu o perno com a roupinha parecida. A Ana quis também, só que a dela, é claro. É sainha, mas é igualzinha a estampa. Olha só que bonitinha. Então, acho que logo, logo vocês vão ver esse encontro aí no Acre. É uma homenagem linda, né? É uma homenagem. Muito legal. Como é que pode? Ele atravessa gerações mesmo. As pessoas que acompanham o programa do Silvio Santos são de todas as idades. Todo mundo adora acompanhar. Eu assisto com a minha avó, com a minha mãe. Todo mundo assiste junto. O Silvio Santos é pra todo mundo. O pessoal curte mesmo, porque alegria não tem idade, né? E é isso que ele passa muito. Então, acaba resultando nessas coisas inusitadas e lindas, assim, viu? Muito legal. Eu sou, eu sou, eu não posso nem comentar. Eu trabalhei com ele durante muitos anos. Então, pra mim, assim, ele é imbatível, né? Ele é, em todos os sentidos. E a gente sabe, existe uma disciplina pra quem trabalha com o Silvio e depois que trabalha com o Silvio Santos. É verdade. Não é? É verdade mesmo. Porque o cara chega assim, ele dá 11 horas da manhã, ele está em ponto, ele está dentro do estúdio. Ele é muito respeitador, né? Com a plateia, os colegas de trabalho, como eu chamo. Cabeças rolam. É verdade, o pessoal acha que não, mas cabeças rolam. Cabeças rolam, se tudo não estiver afinadinho quando ele chegou. Exatamente, vai bobear, né? Olha aqui, o Silvio Santos, o Flávio Rico, disse que ele é o próprio empresário da filha da Patrícia Abravanel. Então, nada, nada do que for feito profissionalmente pra Patrícia, até comerciais, tem que passar por ele. Mas não podia estar em melhores mãos. Agora, o Flávio Rico, ele fecha esse comentário dele dizendo isso, né? Fantástico pra ela. Como é que ela pode negar, né? O melhor empresário que ela poderia ter pra televisão. Daqui a pouco eu iria chamando ela de zebra. É isso que vocês estão... Olha, tem a Lívia. Ela recebeu um espírito no meio do programa Silvio Santos. Eu não vi isso, eu perdi isso. É verdade, passou nesse domingo agora. Foi, no Jogo dos Pontinhos. Ontem isso? Isso ontem. Eu não fiquei sintonizada em outras coisas. Eu não vi, tá bom. Vamos lá. Sabe que a Cláudia Leite já tem dois filhos, né? E ela tá querendo ser mamãe novamente. E ela falou... E ela disse que não importa o sexo, né? Pelo menos ela disse isso, né? É, exatamente. Que não importa o sexo. Porque ela tem dois meninos que ela vai querer uma menina de qualquer jeito. Não, ela disse que o que Deus mandar é muito bem-vindo. Achei legal. Muito bom, né? Quando ela escreveu um livro, vocês corram. Por quê? Porque diz que todo mundo tem que plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro, né? Ah, tá. Ela já plantou uma árvore, já tem filho. Agora, o livro, vocês podem correr. Bom, assim, uma grana não vai dar pra escrever um livro, né? Acho que ela não vai ter tempo agora, viu? Ela tá cheia de coisas. Aí daqui a pouco ela volta pro The Voice, né? Ainda não falaram se ela vai ser jurada novamente na próxima temporada. Vai ter uma mudança, né? De jurados agora. Eu gosto dela. Então, eu gosto da Cláudia. A Ivete tem mandado muito bem. Todas as vezes que eu precisei... Todas as vezes que eu precisei falar com ela, nossa, ela sempre foi muito receptiva. Cláudia, um beijo pra você. Ela tem que vir na casa da sua qualquer dia. Qualquer dia que ficou a gente. Muito legal, viu? Os filhos dela estão morando nos Estados Unidos com o pai, né? Sim, estão morando e ela... Então, ela tá nessa fase aí toda... Algo parecido que acontece com a Carla Pérez e com o Xande, que se mudaram... Pra Flórida, né? Só que, no caso, se mudaram... Mudou a família, né? A família toda, né? Pra Flórida, em Orlando. E vão ficar por lá um ano, né? Um ano. Numa casa que eles já tinham em Orlando. E uma casa lindíssima. A gente viu com a Carla Pérez, né, gente? O que aconteceu? O que ela tá fazendo? Ela ainda é apresentadora, Filipe. Ela tem um programa na Bahia, numa filiada... Uma filiada da Record, é um programa infantil. Não sei se é da Record agora, não posso afirmar isso, mas é um programa na Bahia, numa emissora regional. 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 Bom, vamos voltar a falar do Silvio Santos. Aí a Carla Pérez, essas fotos bonitas aí com o Xande, com os filhos. Ela constituiu uma linda família. É verdade, foi o que ela quis, né? Os filhos estão lindos também. E o casamento firme e forte, né, dos dois. O casamento firme e forte mesmo. Pra ela, o casamento era pra vida toda e foi realmente, né? Tá sendo, na verdade, assim que ela encara e o Xande também. Mas vamos voltar a falar do Silvio Santos. O que a gente ia falar do Silvio? A gente ia falar do... A gente tava falando das meninas, da zebra, é. Então, vamos lá. É por causa desse vestido, é isso? Então. Eu não vi. Vamos lá, vamos lá. Ele não perdoou. E que, na verdade, é a passada de Copacabana, né? E ali que o vestido tá parecendo uma zebra, o lábio pintado tá horrível. Não, mas é pra dar um up na roupa. Não, o lábio pintado... Não, tá bonito, vai. Você não fica... Olha o meu safato. Você não fica bem de lábio pintado. Olha o meu safato. Caríssimo. Você não fica bem de lábio pintado. Mas às vezes é bom pôr, né? Não, olha, não adianta. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas com maquiagem, sem maquiagem... É só achar tudo certo. Bem produzida, mal produzida. Não tem uma aí que não... Espera aí. Tem uma aí que não tem... Sem precisar de 10 a 0. Meu avô, vem pra cá. É a eu. Olha, isso. Só podia ser, né? Só podia. Isso aqui é categoria. Olha só, olha só. Ah, você gostou? Olha o contorno. O Silvio tem uma técnica, gente, que é incrível. Foi feita por uma cidade, olha só. É toda gulilada. De colocar as escutas entre as pessoas. Gente, isso é incrível. O Trio Metralhadora, meu Deus. O Trio Metralhadora, meu Deus. O Trio Metralhadora, meu Deus. O Trio Metralhadora. Eu tenho vontade. Sabia que eu tenho vontade de experimentar o sapato? Essas duas fazem o que podem, mas quando chega a Ellen Gansalori, elas podem fazer o que quiser. É, podem ficar até peladas, não ganham da Ellen Gansalori. Olha que maravilha. Obrigada. Ah, eu não acho ela incrível. Se eu tivesse 22 anos, você ia ser incendiada por mim. Ela emagreceu, a Ellen. Ela emagreceu, eu tô mais bonita. Emagreceu. E você com esse batom tá horrível. Eu? Eu tô linda. E teu marido não fala nada, não? O meu marido não, ele gosta. É linda, linda. Eu tô linda, linda. É marido é assim, você chega pra ele e diz assim, amor, tá bom. Não, a Ellen nem olha e falta ótimo. Não é assim que ele faz? Não. Ele mal olha e falta a bolha. E ela escuta. Só que a gente vai rápido, entendeu? Acabar logo. É com... Pra sair. Tá casada, não tá nem casada ainda. Não, ainda não, mas... Não tem nem casada ainda. Tá casada, vai. Tá casada. Além de não tá casada, ainda já tem filho. Isso é que eu acho. Ah. Uma falta de educação tremenda. Trá, 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 trá. As queишьam lá no mundo. Trá, trá, trá. Gente, que palhaçada é essa? É uma música. Solta aí, gente. Que palhaçada é essa? É uma música que tá estourada, Silvio. Eu tenho que aprender. É uma música que tá estourada. Sabe aquelas danças da metralhadora? Eu lembrei também do Fábio Arruda, no Sensacional, né? Foi, foi. Ele dançou direitinho, ele se preparou para aquilo. Ele me deu muito bem. Você chegou a ver também? Assisti. Estava muito legal, Fábio. Valeu, viu? Voltando aqui, vamos seguir o nosso papo. Essa história do Gugu entrevistar a dona Florinda lá no México, na casa em que ela vivia com o Roberto Bolanhos, o Chaves, em Acapulco, era uma coisa normal, natural. Onde é que começou a pegar e despertar polêmica, sendo que a matéria nem foi por ar ainda, nem se sabe quando, que é a história da Florinda Mesa ter deixado o Gugu entrar no quarto onde o Chaves morreu, o Roberto Bolanhos morreu. Porque ele morreu em casa mesmo, né? Ele já estava todo com aquele balão de oxigênio, já estava muito fragilizado. E aí é que o pessoal começa a falar, mas precisava, não precisava, é mórbido, não é mórbido. Mas, gente, espera para ver, depois fala. Não, mórbido é uma ovelha. Isso é mórbido. Agora, em primeiro lugar, ele não mostrou o Bolanhos morto no quarto. Está simplesmente mostrando o quarto. E é uma das curiosidades de qualquer forma. dessa rede social, eles não lêem tudo. Sim. Eles não lêem. Não, parece que só, assim, bate o olho e fala, onde é que eu posso detonar? Eles vêm a voto, eles interpretam, mas eles não lêem o texto. Muitas vezes falta clicar, né? Então, tipo, lêem, gente, aprendam a ler, sabe? Não assassinam a língua portuguesa. Começam a aprender a ler que vocês vão começar a entender o contexto da história. Agora, que esperta curiosidade, tem uma legião de fãs que querem saber sempre sobre qualquer detalhe. A Sônia sabe disso, anos e anos, né? Entrevistando parte do elenco, falando sobre Chaves também. Tem muita gente sempre que quer saber tudo sobre o Roberto Bolanhos. E quer saber sobre o elenco, né? Então, assim, independente de mostrar o quarto ou não, ter essa entrevista é muito bacana, né? O Ratinho tinha feito essa entrevista. Sim, ela veio para o Brasil. Agora ele foi lá na casa. Agora ele foi, então, assim, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. E que ela colocou à venda, inclusive, porque é uma mansão, gente. É maravilhosa, vocês vão ver. É uma mansão gigantesca, linda. Mas ela não quer morar lá sozinha, eles não tiveram filhos, né? Até porque, Sônia, ela não quer ficar lá, porque quando eles se mudaram para essa mansão em Acapulco, os dois tinham decidido que era hora de descansar. Eles precisavam de um local onde o ar era... Quando ele tivesse ar puro, né? Ele tivesse ar puro, era mais fácil para respirar. Então, ali, para ela, talvez fique marcado, realmente, como um final de vida, né? Do marido que ela tanto amou por todos esses anos. Agora, essa polêmica envolvendo o Gugu, né? Eu estive na coletiva de lançamento da programação da Record. E uma das perguntas que eu fiz para o Gugu foi sobre essa história da Dersi Gonçalves, que ele fez aquela matéria, foi lá verificar se a Dersi tinha sido enterrada de pé ou deitada, e as pessoas criticaram ele realmente, e o Gugu se limitou a dizer, olha, as pessoas realmente criticam sem saber. Porque no final do programa eu não mostrei nada, eu simplesmente me certifiquei e contei. Eu não mostrei nada. Então, cabe nesse... Ele falou no final do programa, eu me lembro da Dersi, ele ainda falou, falaram até que a gente ia fazer uma exumação aqui, e não era nada disso. Porque foi o mesmo processo, ninguém viu, né? Ninguém sabia o que ia ser e já começaram a detonar antes. E depois as coisas que ele faz, acabam ficando muito dignas no ar e muito decentes, na verdade. Muito bem construídas, né? Claro, gente, olha, vai para os Estados Unidos e visita a Mansão do Elvis, onde ele morreu. Está lá, a casa inteira à disposição. Inclusive o quarto onde ele morreu. É um dos lugares mais visitados, inclusive. É um dos lugares mais visitados, inclusive. Porque as pessoas têm curiosidade. Tem que levar em consideração que o Chávez ficou aí, ou está até hoje no ar, há mais de 30 décadas, principalmente no SBT, e que virou patrimônio nacional. Então quem é que não quer saber realmente, ver a casa do Bolanhos, o quarto que realmente ele faleceu. E volto a frisar, ele não faleceu, o Gugu não mostrou a caveira dele, ou os restos mortais, ele não está enterrado na casa, gente. Mostrou como era o estilo de vida dele. Ele simplesmente mostrou o estilo de vida e aonde foi que ele faleceu. Guardando as devidas proporções, mas no Rio de Janeiro tem o quarto onde o Getúlio Vargas se matou. Tem a arma, tem o pijama com o furo, tem a cama, tem tudo. Tem uma perseguição com o Gugu, sim. Nesse caso a gente vê que tem uma perseguição. Pode gostar, não gostar, mas parece que é só ele que já vai mostrar um quarto onde alguém pode ter morrido. E não é verdade. Agora, nessa entrevista... E também, sabe o que acontece, Aaron, no mercado de televisão? Ninguém atira, ninguém chuta cachorro morto. Enquanto o Gugu não estava dando audiência, que estava patinando, enfim, todo mundo sabe. Eu gosto muito do Gugu, obviamente, mas ele começou a dar audiência, começou com essa história... Começa a incomodar. Pronto, começa a incomodar. Ele já fazia isso, gente, há muitos anos atrás. Há muito tempo, há muito tempo. Quando ele incomodava, né? Ele já entrevistou a Florinda em 1988, há muito tempo atrás de ser pro México. No áudio do sucesso do Charles, então... E ela revela, nessa entrevista, Sônia, uma coisa que me impressionou. Ah, você já sabe como? Ah, eu vi os trechos, né? Aliás, eu vi não, ainda não foi divulgado, mas a gente recebeu um release da entrevista. E o que que tem? E a Liz se limita a dizer que a Florinda revelou um problema de drogas do Seu Madruga, que o Ramon Valdez, ele tinha problemas com drogas. Ela falou que ele era a única pessoa do elenco que tinha problemas com drogas. Então é algo inédito que chega aí ao conhecimento dos fãs, né? Até porque ele morreu de forma bem prematura, né? Foi, de uns 80 mesmo, né? Ele morreu, se não me engano, com câncer de pulmão. Exatamente. Então tá aí, né, gente? Aguardem, depois vocês comentam na verdade, tá? Bom, o que mais que a gente ia falar disso? Tinha uma outra coisa que eu queria falar e acabei me perdendo. Fiquei prestando atenção em você. Ah, foi a minha agora. A câmera é sua agora, né? Não era do Silvio Santos. Não, o Silvio Santos a gente já falou tudo que tinha pra falar. O que que era, gente? Ah, eu também não vi, não sei como é que foi a... É, vamos ver a Ivete Sangalo chorando no The Voice Kids com a história de um menininho. Ela chorou pra caramba. A nova apresentadora do video show, que já tinha trabalhado em novelas, a coitada da Maíra Sharkin, ela ficou sem dormir desde sábado até hoje. Tensa, né? Imagina, só. Tensa, né? Ela tá sendo detonada. Detonada. O povo não tá gostando. Mas era desesperada, né? Então, sempre, gente, mas que coisa. Ela não tá tendo uma aceitação incrível, né? Mas é porque o pessoal gostava muito da Mônica. Sempre que você entra num lugar que já foi de alguém, você paga um preço altíssimo. Tem uma afirmação que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, da própria, da Maíra, não sei se dá pra contar agora, que ela fala sobre isso, sobre a aceitação. E chama atenção o jeito como ela vai se posicionar. É verdade. O que ela vai falar sobre isso. Ela disse que até a mãe dela gostava de ser a Mônica do que dela. É uma questão. E a Mônica, ela pirou a Mônica, né? Você viu ela detonando o Jornal Nacional? Ela tá se arriscando muito. Ela tá se arriscando muito. Já já a gente comenta sobre isso também.